Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia! 10 anos é uma vida, né? Então, podemos dizer que, definitivamente, já sabemos muitas coisas sobre o Luan Santana. Afinal, o artista completou uma década de carreira em 2017. Nós sabemos, por exemplo, que ele ama o Elvis Presley, usa camisetas dos Beatles, toma tererê todos os dias, tem medo de avião, é fã de Harry Potter. Mas pra sempre não é o bastante pra gente quando o assunto é o nosso gurizinho de campo grande. Portanto, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o astro. Confira as 23 curiosidades sobre o Luan Santana. 1. Como era o Luan na escola? Um pouco de tudo. Eu ia bem, só que não prestava muita atenção. Mas eu tinha facilidade para absorver o que o professor falava mesmo fazendo bagunça. Então, eu me sentava no meio da sala para prestar um pouco de atenção e bagunçar um pouco também. 2. Matéria favorita? Pode ser duas. Biologia e história. 3. Já cabulou aula? Não, nunca cabulei aula. 4. Qual lugar do mundo ainda sonha conhecer? Tailândia. Eu vou pra lá agora, nas minhas férias. Vou com a Jade e com a minha família. 5. Se pudesse participar de um filme, qual seria? Harry Potter. 6. Uma série para ver em Looping Eterno? Tio é o King Dad. 7. Um livro que marcou a sua vida? Cara, difícil. A menina que roubava livros é incrível. 8. Dia ou noite? Noite. 9. Viajar 24 horas dentro de um avião ou dentro de um submarino? De um submarino? De avião a gente viaja todo dia. Risos. 10. Você ainda sente um frio na barriga antes de entrar no palco? Sim, sempre, em todos os shows. 11. Já teve medo de que ninguém aparecesse em um show? Claro que já. E já teve isso de ninguém aparecer algumas vezes, viu? Risos. 12. Se pudesse passar um dia no estúdio com qualquer cantor, vivo ou morto, qual seria? Elvis Presley e Michael Jackson. Ai, é só um, né? Elvis. 13. Nunca mais comer hambúrguer ou nunca mais tomar tererê? Nunca mais comer hambúrguer. 14. Uma música que te deixa feliz? Meteoro. 15. Uma música que te deixa triste? Eita! Zombie, do Ticamberris? Cara, essa é triste. 16. Mergulhar com tubarões ou com golfinhos? Com tubarões. Sonho demais. 17. A varinha das varinhas? A capa da invisibilidade ou a pedra da ressurreição? Puts! A capa da invisibilidade. 18. O que mais te encanta em seus fãs? Agarra. 19. Daqui 10 anos, se imagina como? Cantando. Simples assim. 20. Coca-Cola com ou sem limão no copo? Sem limão. 21. Participar de um filme do Elvis Presley ou ver o show dos Beatles no rooftop de Londres? Ver o show dos Beatles? 22. Qual é a memória que mais te acalma? Minha infância na casa da minha avó, brincando em um pé de manga. 23. Uma coisa que já pesquisou no Google e sem vergonha. Risos nervosos. Nossa, que difícil. Cara, caramba, eu não lembro. Posso pular? E assim finalizou a entrevista com o cantor. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, o BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá, seja bem-vindo. Se inscreve em nosso canal.